Voltei, voltei, segundo tempo do Soi Esportes e preste atenção você que está aí na poltrona, que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais, já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. É isso mesmo, pessoal, só entrar no site www.sindicomg.com.br e fique por dentro de todos os benefícios conquistados. Aproveite e acompanhe também as últimas ações e notícias através do Informativo Online. Conheça melhor seu sindicato, participe, tenho certeza que você não vai se arrepender. E tem alguma previsão aí? Alguém corneta um placar aí para o jogo de Atlético e Grêmio? Ai, eu... É um jogo duro, meu. Eu vou fazer o seguinte... É aquele papo assim, Álvaro, igual o Levi Cupo falou, 1x0 é goleada. A realidade é essa do jogo desse. Eu acho que o Atlético sai com a vitória amanhã, mas com muita dificuldade, com o time que vem a Belo Horizonte. O Grêmio chega hoje às 18h30, quer dizer, chegou às 18h30 e está hospedado no Ouro Minas Palácio Hotel. O Grêmio vem definido, o time vem motivado, o time entrou no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro nessa última rodada, foi beneficiado pela rodada. Não é fácil, não, sabe? Mas eu acho que o Atlético, eu considero o Atlético o melhor time do campeonato. E falando que o melhor time do campeonato vai jogar em casa diante da torcida dele, independentemente de quem ele vai pegar, eu acredito na vitória dele. Agora, fácil não vai ser novo. É, quando você faz uma pergunta assim e a gente não dá um placar específico, quem está em casa, poxa, mas ele é comentarista, está em cima do muro, não quis dar o resultado. Não é que a gente não quis bancar o resultado, né? Porque a gente acompanha o dia a dia do futebol e sabe que do outro lado tem um adversário complicado. Então, arriscar por arriscar, qualquer um pode fazer 1x0, 2x0, 3x1, já passa. Quem bancaria 5x0 no Granal? É, ninguém, entendeu? Então, não dá para bancar. Agora, concordo com o Damião, o Atlético tem tudo para vencer. Eu até acredito na vitória do Atlético em função do apoio que terá da torcida mais uma vez. Mas que vai ser um jogo realmente muito complicado, isso não tenho dúvida. Mas arriscar um placar é melhor não. E Atlético e Grêmio prometem mesmo ser um jogão no Mineral amanhã. O confronto também coloca em frente dois xarás. O Luan do Grêmio e o do Galo. Qual que oferece mais perigo aí, Paulo? No momento atual, óbvio que é o Luan do Grêmio, pelo ritmo, pelo que ele está jogando, titular, absoluto. Vem de uma boa sequência de gols, principalmente no clássico contra o Inter. O jogador marca muito a sua história dentro do clube. E o nosso Luan, aqui mineiro, óbvio que está esperando um retorno ao time titular. Três jogos fora, né? Pegar aquele ritmo de jogo novamente, não sentir a lesão. Então, demanda um pouco de tempo. Hoje, o Luan do Grêmio, óbvio que é um jogador pronto para fazer a história num jogo desse. Agora, futebol é jogado. Luan do Galo aqui pode entrar e também matar o jogo. Futebol é assim. E o Luan tem espaço no time titular, Alvaro Daniel? Do Atlético? Hoje é difícil, viu? É difícil pela forma como o técnico Leverkup encaixou o time do Atlético. Agora, o legal é você poder falar que um jogador com a categoria, com a classe do Luan, pode ficar no banco e naturalmente ficar no banco. O Atlético mostra que tem um bom time, um bom elenco. Eu vi uma matéria ontem, eu acho que foi no Jornal Nacional da TV Globo, não se lembra onde foi, falando sobre os clubes que fazem as três substituições durante a... Foi sim, foi inclusive assinada pela menina aqui de Belo Horizonte, pela repórter daqui. Os clubes que fazem as três substituições durante o campeonato. E o Atlético está entre esses clubes que todos os jogos o técnico Leverkup queima a regra 3. Todos os jogos ele substitui os três jogadores. No final, até na última partida, o Vitor caiu, o pessoal falou, quem vai para o gol se acontecer algum pizinho com o goleiro, né? Mas sabe que isso é um sinal, assim, dos clubes, até que o Alvaro está falando aqui, é um sinal, eu acredito até que de inteligência dos treinadores. Por quê? Porque a gente sabe que o ano é longo, são jogos da Copa do Brasil, campeonato brasileiro, e você tem que usar o máximo de jogador para tentar descansar também alguns mais cansados. Então, eu acho que até uma situação de inteligência, às vezes nem por opção tática, é questão de você descansar alguns jogadores. Ô Paulo, o Letim, Letim, que participa sempre aqui com a gente no Só Esporte. Como é que é o nome do rapaz? Letim, Letim, que fica escrito agora o nome dele, depois você manda para a gente. Manda o nome aí, companheiro. Manda esse rapaz mandar o nome, então não fala esse nome mais não. Paulo Roberto, de 2012 para cá, o jogo do final de semana foi o pior que eu vi o Galo jogar. E o Levi também atrapalhou muito o time no segundo tempo. O time que quer ser campeão não pode ter no elenco jogador como o Cárdenas, Dodô e Pedro Botelho. O Cárdenas já perdeu posição, né? É, eu também acho que o Cárdenas, até que eu coloquei isso ontem, o Cárdenas teve oportunidade agora de se firmar, deu uma sequência, mas eu também não vi nada, não vi nada demais. Ele taticamente funciona até na marcação, mas a parte que a gente esperava dele, ofensiva, daquele toque, daquele drible, daquele passe maravilhoso, não aconteceu. Pedro Botelho tem jogado muito pouco, até hoje também não disse, é que veio. Qual o outro jogador que ele frisou aí? É, como o Cárdenas, Dodô. O Dodô, o Dodô é um menino novo. Dodô a gente tem que ter paciência, chegou agora da seleção. É, reserva, entra de vez em quando, né? Deixa eu, é, Leti, Leti. É, fala com o Leti, Leti. Ô, meu filho, menos aí, né? Você vai falar que você se lembra de todos os jogos do Atlético desde 2012. Esse foi pior desde 2012? Ah, menos, né, meu filho? Você não vai falar pra mim que você lembra de todos os jogos desde 2012. Teve muita coisa pior, hein? Muita coisa pior. Até já viveu muitos momentos ruins aí, né? Você tá louco, teve muita coisa pior. Você quer um pior do que esse aí, desde 2012? Aquele jogo contra o Marrocos, lá em Marrocos, contra o... Raja Casa Blanca. Você vai falar que aquele lá foi pior do que esse? Não, tem muita coisa pior. Tem muita coisa pra estar esquecendo. E o Maxwell, pessoal, tá fazendo falta no Atlético? Em alguns jogos, sim. Pelo último momento dele no Atlético, hoje ele faz falta. Não pelo passado, quando ele chegou. Mas pelo último momento dele, que ele tava atuando agora, nesse momento, o Maxwell saiu no melhor momento dele no Atlético. A realidade foi essa. Foi bom pro Atlético? Foi bom pro jogador? Foi. Mas hoje, se ele estivesse jogando o futebol que ele jogou aqui agora, no final, ele faz falta, sim. E o caso aí, agora que a gente tem o Lucas Prato, né? O Atlético tem o Lucas Prato. A saída do Jô e do André aí. Ficou uma falta de um substituto ali, de um jogador da área? Ah, ficou nos bares de Belo Horizonte. Ficou. Pelo amor de Deus, hein? O Jô não tava jogando nada. O André nunca jogou, nunca jogou no Atlético. Nunca. Não teve uma partida. Sabe qual foi a melhor partida do André? Eu vi. O Jô fez o gol do título, Álvaro Damião. Não seja ingrato. Não. Em cima da Caldense? Nossa senhora, você tá louco aí. Aí, com esse título, vai disputar a Champions League, né? Ganhou da Caldense, vai disputar a Champions League. O melhor jogo do André, o torcedor não teve a oportunidade de ver, foi lá na China. Eu tava lá na discussão do Atlético. Ele fez quatro gols. O melhor jogo dele no Amistoso. O cara nunca jogou nada. Nunca jogou nada. E o Jô passou, acabou a fase, reciclar, partir pra outra, vamos buscar outro. Buscou o Lucas Prato, tá certinho o Galo. Mas quando machuca, por exemplo, quem entrou foi o Guilherme, que não tem a mesma característica. Não, não tem a mesma característica, mas não tem nada a ver com o Jô também. O Jô também não tem característica do Lucas Prato. O Lucas Prato foi contratado pra poder... Não, mas tem uma outra coisa, sabe uma coisa que sempre me incomodava muito no André? A gente que faz o dia a dia do clube, era a preguiça do André pra treinar. O cara veio, o Atlético pagou um dinheiro fantástico por ele. O cara nunca jogou nada. E nos treinamentos não fazia nada. Nada excepcional, nada assim além pra poder provar, pra poder mostrar que mereceria uma chance no time titular. Era uma preguiça no treinamento que eu acho que ele nem suava a camisa. Então, foi tarde. Agora, hoje, lógico que o Atlético precisa de um centro-alvante pra cobrir principalmente o Prato. Um centro-alvante de ofício, de área. O Atlético não tem jogador. Tem o Leonardo lá que tá treinando, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas hoje, o Atlético acho que faz falta sim, porque o Prato saiu, a gente teve que botar Guilherme. Não é de ofício. E a gente falou desse confronto aí, do Luan do Galo contra o Luan do Grêmio. Mas o que será que o doidão, o Luan aí do Galo, tá achando aí de enfrentar o chará do Grêmio? Fala aí, Luan. Eu não tenho chará não. Eu não gosto de chará não. Ele é ele, eu sou eu. É um bom jogador e quero que ele vá pra lá. E eu venho pra cá e vou ajudar a minha equipe. Eu não tenho nada contra ele. Eu espero que ele não faça nada. Erre bastante. É um belo jogador, né? Então, deixa eu ir pra lá. Isso vai ser um jogo muito pegado. Tenho certeza que a equipe do Sul tem essa característica de um jogo truncado. Espero que a nossa equipe se comporte bem. Que a gente possa fazer um grande jogo. E se o professor optar pra mim entrar, eu possa se dar bem, fazer gol e deixar o outro Luan pra lá. E focar na nossa equipe e não na vitória. Tá aí, pessoal. Um é um, o outro é o outro. É isso mesmo, pessoal? Falou e disse, falou e disse. Falou certinho. Deixa o outro pra lá, eu sigo a minha vida aqui. Gostei do que ele falou, né? Tomara que ele não jogue nada. Claro que as palavras que ele quis dizer, pra que realmente haja uma boa marcação pra cima do Luan, do Grêmio, pra que ele não consiga jogar. E sempre muito engraçado o Luan, né? Vamos ver se realmente ele vai jogar, né? O Matheus Santiago, ele só... Agora não adianta ter correntes, não. É chará dele mesmo, viu, Luan? Não adianta ter correntes, não. Luan é Luan, acabou. O mesmo nome é chará, não tem conversa não, nego. Você não vai conseguir mudar isso não, filho. O Matheus Santiago, ele pergunta aqui, qual deve ser o melhor time pra entrar em campo como titular do Atlético? Ah, o melhor time é aquele sempre que vence. Esse sempre é o melhor time. O time que vence. Às vezes a gente, pô, acontece, pô, mas vai botar fulano, pra que o cara vai lá e faz gol da vitória? Então, é difícil você sinalizar. Óbvio que você dando sequência... Eu tiro o Cardenas com o Luan. Melhor time pra mim é sem o Cardenas com o Luan. Não, o Cardenas não vai jogar. Esse pra mim. Nesse jogo, eu acho que deve, lógico, a gente tá vendo, vai colocar o Dátulo, né? Que tá já no ritmo melhor. Não concordo. Eu prefiro o Luan. É, mas eu tô falando assim, pelo ritmo, até porque o Luan tava mais parado e tava voltando. Mas eu acho também que o Luan, ele voltando agora, é óbvio que pra mim o Luan é titular absoluto no time também. E esse esquema aí de uma hora jogar com dois volantes, uma hora com um volante, o que que tem prevalecido aí pra vocês de bom nessas mudanças? É isso aí. Bom é que pode fazer essas mudanças. Bom é que o Atlético tem time pra fazer essas mudanças. Você não joga, ô Iara, com dois volantes ou com um volante porque você quer, não. Você joga com dois volantes ou com um volante quando você tem uma equipe que lhe dê essa condição. O Atlético joga com um volante porque o volante dele é Rafael Carioca. Por que que o Cruzeiro não joga? Por que que o Internacional não joga? Porque eles não têm o Rafael Carioca. O Atlético se dá o luxo de ter um volante que domina a bola, que cruza, que bate, que faz gol de fora da área. Então esse volante do Atlético pode fazer o trabalho por dois. Só que tava ficando pesado pra ele. O Leandro Donizete entrou pra dar proteção a ele e a zaga. Agora, se precisar de vencer o jogo, pode sim o Atlético sacar um volante, como é, por exemplo, o Leandro Donizete, e colocar um Luan. O Atlético pode fazer esse esquema. Então ter essas possibilidades para o Atlético é muito importante. Resumindo a história, ele vai analisar cada adversário e vai tomar a decisão. Esse adversário requer dois volantes. Esse adversário, só o Rafael Carioca dá conta do recado e muito bem, por sinal, como o Álvaro colocou. Você sabe quem, quando o Atlético tava com um volante, quem fazia muito bem essa função e faz como volante, como atacante, como tudo, é o Luan. E ele tá voltando. Aí eu acho que o Atlético pode até se dar o luxo de jogar novamente. Fica menos exposto, né, Paulo? Exatamente, porque agora com o retorno do Marcos Rocha, a gente sabe que o Marcos Rocha no apoio é nota mil. Pra defender, é novecentos. Perde cem pontinhos. Mas a gente sabe que a característica de um grande time é você ter alas que vão à frente. Aí você tem que também ter volante pra segurar a onda. Ó, e hoje, quarta-feira, tem rodada do Brasileirão. E você, já fez as compras aí pra assistir os jogos? Junto com a família, com os amigos? Então aproveite as ofertas imperdíveis do Supermercados BH. Dá só uma olhada. Tá fazendo a festa? Viu só quanto preço baixo? Confira as ofertas de aniversário do Supermercados BH. Frango e Natura, 3,75 pernil, suíno 8,98, banana, prata, 1,69, arroz, BH 7,99. Papel higiênico BH, 4,98. Detergente em pó brilhante, 10,95. Aniversário Supermercados BH. Economia pro seu bolso, festa pra sua família. E o Supermercados BH, você tá cansado de saber? Tem sempre um coladinho bem pertinho de você. E não saia daí, daqui a pouco tem muito mais só esporte, muito mais futebol. Três minutos só de volta. E o Supermercados BH. 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 E o Supermercados BH.